A Ana Maria Castro do Arte Basso está perguntando como lançar um livro em tempos de pandemia. Ah, o pessoal está fazendo um lançamento online, querida. É online, né? O caminho... Aliás, eu acredito que muito... É um caminho sem volta. Você fazer um trabalho online, fazer um trabalho de lançamento, fazer um trabalho de divulgação, tudo isso, ficar concentrado no meio digital. Mesmo depois que passar a pandemia, eu acredito que é um caminho sem volta. Ele vai continuar, vai ficar mais forte, muito mais forte do que presencial. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu não sei como... Eu acho que é mais acentuado aqui em São Paulo. Você tirar um paulistano de dentro de casa para ir no lançamento, é uma tarefa hercúlea. Aliás, tirar paulistano de dentro de casa, que não seja para ir em shopping... Para comer pizza. O paulistano só sai de casa para ir no shopping. Se for para comer, vai na praça de alimentação do shopping. Se dinheiro, seja horrível, não é verdade isso. É mentira, tá, gente? Mas ele está falando de uma tendência, né? Mas, de qualquer forma, tem muita gente fazendo lançamento online. O que é necessário? Você fazer um vídeo interessante, vários vídeos, uma conversa com leitores. por favor, não fale de si, fale do livro, fale das pessoas, o que elas vão... O que potencialmente vai interessar as pessoas no livro. Leia trechos, de repente. Faz alguma coisa que... Faça uma faísca de interesse. E passa o link onde a pessoa pode comprar, certo? Sim. Essas coisas, duas necessárias. Crie algo interessante e link onde comprar. Link onde comprar. Mais de uma vez, você divulgue isso. Olha, a Carol está perguntando. Vocês acham que eu só devo lançar o meu primeiro livro depois de conquistar alguns seguidores, fãs? Ou posso publicar antes de ter uma base de fãs? Espera aí que eu vou atender a campanha. Vai falando aí. Acho que a Renata vai atender. Carol, Carol, sugiro que você vá cultivando, sim, fãs e seguidores, tá? Porque a menos que você publique numa área, eu não sei o que é que você pretende publicar, né? Mas se... A menos que você publique numa área, assim, que haja muito interesse, e você seja considerada uma grande autoridade, digamos, você seja uma professora, tal, e você esteja falando de um assunto que é muito... Tem muitos interessados, tudo bem, você pode não ter conquistado uma base de fãs, seguidores e tal, mas você vai conseguir adquirir leitores, né? Agora, se você... Uma ficção, digamos, se você escreveu aí uma ficção policial, e você não tem um trabalho com leitores em potencial, vai ser difícil você se destacar o suficiente para conquistar leitores. Então, eu recomendo que, sim, você faça um trabalho de... Já prévio ou junto, junto com a sua escrita, você já vá fazendo um trabalho de criar um relacionamento com potenciais leitores. É o que a gente recomenda aqui, em vários lugares desse canal. Dê uma olhadinha aí, a gente dá uma série de dicas, tá?